Pessoal, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo para comunicar aos nossos seguidores, aos nossos amigos, às nossas amigas que, infelizmente, nós não conseguimos registro da nossa candidatura. Aconteceu por uma falha nossa, falha de lançamento, tá? Nós ainda vamos investigar por que isso aconteceu e também porque, na última hora, numa ação que a gente até agora não entendeu, o Podemos, que fazia coligação conosco, foi retirado no dia 15 de setembro, sendo que no dia 16 era o último dia para que fossem feitas as convenções. Nós achamos que as pessoas precisam de saber desses fatos, entendeu? E nós temos que seguir com as nossas vidas, hein? É lamentável esse acontecimento, mas ele é uma realidade. Ontem ainda nós tínhamos um advogado em Belo Horizonte, Dr. Jardim, e ele então nos informou que, infelizmente, não tinha como fazer nada. Então, vamos seguir com a vida, né? Eu desejo boa sorte ao povo de Tuiutaba. Hoje à noite, nós devemos fazer uma live, onde nós vamos contar todo esse episódio aí, para que não fique assim, pelo menos as pessoas tenham uma informação sobre esses fatos e como eles aconteceram. Um grande abraço a todos, um ótimo dia! E aí E aí E aí E aí